A Zeira não tá no canto ali, eu peguei Peguei o Pulse Ah, morrendo na C4 Pegou o Pulse Peguei o Pulse no Arsenal aí, Astro Ah, não pegou o Gorby Tá na esquerda VKZ no cantinho Na esquerdinha tem Boa 4 balas Boa, na tua esquerdinha QUE ISSO NORIMBA QUE ISSO Esse moleque é um monstro Do Clutch, velho Caralho, não tem como Que que é isso Que que é isso Peraí Peraí Peraí